Essa terça-feira, pela manhã, aqui no Brasil, o jornal The New York Times noticiou que Francis enganou e assinou o contrato com a Professional Fighters League, PFL. Esse movimento já era absolutamente esperado, venho falando sobre aqui no canal nas últimas semanas, mas como o diabo mora nos detalhes, trago-os pra vocês e confesso que tô achando essa história toda muito esquisita. Porque, segundo a publicação, o peso pesado receberá equity, ou seja, um percentual da empresa. Mesmo que pequeno, ele vira dono, assim como Jake Paul já virou recentemente, recebeu uma fatia da torta. E Francis ainda assume cargos de liderança, será o cabeça, o Dana White, da recém-criada PFL África, além de ocupar um assento no conselho da empresa. Ou seja, vai participar ativamente da gestão, opinar sobre o que deve ou não ser feito, as famosas decisões executivas. Francis garante que a intenção é representar o interesse dos lutadores, sabe-se lá o que isso quer dizer. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, parece que a parte esportiva ficou em segundo plano, porque é um acordo exclusivo só para o MMA, e a estreia deve ser em 2024, o ano em que enganou o completo há 38 anos. Em 2023, ele só vai lutar boxe, um anúncio que deve ser feito em breve, e isso não tem nada a ver com a PFL. Eu acho que o problema dessa história toda atende pelo nome de viabilidade econômica. Por mais que a PFL tenha ótimos investidores, ninguém está ali para perder dinheiro, certo? Todo mundo espera um retorno. Aí, dando parte da empresa para o cara, os investidores iniciais diluem as suas participações na esperança que o lutador traga bons números. Só que o Francis nunca foi um grande vendedor de pay-per-view, muito menos sozinho. Contra o Cyril Gani, com o auxílio de toda a máquina de publicidade do UFC, eles venderam 300 mil pacotes, segundo o Tchel Sonnen. Para vocês terem uma ideia, o maior pay-per-view fora do UFC até hoje foi o Bellator 180, que contou com o próprio Tchel Sonnen lutando contra Vanderlei Silva, Fedor Emelianenko, Michael Chunley e companhia, e vendeu 130 mil pacotes. Tanto que o presidente Scott Coker nunca mais lançou um pay-per-view depois disso. Sendo que a PFL também não tem ninguém do calibre do Gani, que era campeão interino, ex-companheiro de treinos do Engano, tinha toda aquela narrativa de rivalidade na França e etc. Ah, Renato, mas ele vai ser sócio. Se não vender nada, não leva a nada. Eu duvido que não tenha uma bolsa milionária garantida nesse tipo de cenário. E sócio por sócio, os campeões também são sócios do UFC, recebem um percentual dos pay-per-views vendidos. E tem outra. Xatrice Chiotong, presidente do One, quando negociou com o Francis, disse que ele exigiu que a bolsa do adversário fosse a mesma que a sua. Então, se a PFL disse sim pra tudo que o cara pediu, como aparenta, esperem duas bolsas milionárias. Mas o principal agravante, pelo menos pra mim, é que o Francis só estreia em 2024 e vai fazer uma luta de boxe antes. O problema disso é que o adversário não será Joshua, Wilder, Fury e nem o Sik, que vão fazer um Super GP em dezembro na Arábia Saudita. Então, o adversário será bem menos conhecido e, portanto, rentável. Ainda assim, se for um pugilista profissional de primeira linha, a chance do Engano vencer é mínima. Aí, imagina só ele chegando na PFL em 2024, dois anos depois da última luta no UFC, vindo de derrota por nocaute no boxe. Nessa situação, quantos pay-per-views ele vai vender contra adversário em fim de carreira ou desconhecido? Ah, Renato, mas vão botar o Jake Paul pra estrear no MMA junto, pra bombar o pay-per-view. Beleza, mas se é o Jake Paul que vai carregar o evento nas costas, pra que ceder a todas as vontades do Francis, tornar o cara dono e conselheiro? Pessoal, esse é o tipo de coisa que só se faz pra um Conor McGregor da vida, o maior nome do esporte, que certamente vai fazer o bolo crescer. Ou é isso, ou a conta não fecha. E mesmo assim, Dona White não quis fazer com o McGregor no UFC. Dona White e o UFC, aliás, são muito criticados porque executam cerca de 20% do lucro da empresa pros lutadores. Eu não tô aqui necessariamente defendendo esse modelo, até porque acho que os principais atores, quem faz o show, deveria receber o máximo possível. Mas o que é o máximo possível? Se todo mundo vira dono e recebe milhões, o evento quebra e todo mundo fica sem nada. Na história do esporte, só dois eventos até hoje deram lucro. UFC e Bellator, que tá prestes a ser vendido. A minha pergunta é, esse modelo que a PFL tá levantando é sustentável? Porque o cemitério de promoções de MMA é enorme. Tem Pride, Strikeforce, Affliction, IFL e por aí vai. Dona White pode ser mesquinho o quanto for, mas a real é que o evento dele tá de pé há mais de 20 anos e crescendo ano após ano. Já abrir as pernas pro Francis dessa forma soa até como ato de desespero. Alguém que investiu pesado lá atrás, disposto a tudo, a máximo risco, pra tentar recuperar a grana de alguma forma. Sem contar que ser sócio, conselheiro e diretor da expansão africana são três trabalhos em tempo integral. Como, meu amigo, ele vai fazer isso tudo com excelência e ainda assim treinar pra sair na mão com o adversário de elite próximo dos 40 anos. O dia tem 24 horas e o cobertor é curto, então alguma função ficará desprotegida. Ou a carreira de lutador, ou a gestão da PFL. Qualquer coisa que saia daí é ruim. E digo isso porque Francis não tem o mínimo perfil, temperamento de rainha da Inglaterra. Alguém com cargo simbólico, mas que na real não apita nada. Ele vai querer dar os seus pitacos e ser atendido. Do contrário, não teria fechado. No final das contas, assim como o ícone Frank Sinatra, Francis só gosta de fazer as coisas do seu jeito. A questão é se isso é bom ou ruim. Porque muitas vezes temos que ter cuidado com o que desejamos porque elas podem se tornar realidade. Sei lá, o cara deixou passar 8 milhões de dólares do UFC e agora, pelo menos na minha opinião, não tá com uma cara muito boa. E claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse acordo do Francis enganou com a PFL? Eu tô maluco? Faz total sentido? O cara vai levar o esporte pra outro patamar? Evoluir? Deixar o negócio mais azeitado pros lutadores e ainda assim fazer muito dinheiro? Comente livremente aqui embaixo no vídeo a sua opinião. Se inscreva no canal, por favor. Estamos chegando a 300 mil inscritos e quando chegarmos a 300 mil inscritos, teremos pelo menos dois quadros novos no canal. Então, por favor, você que ainda não é inscrito, é só se inscrever. Deixa o seu like também pra gente seguir engajando aqui no YouTube. E não se esqueça de... E não deixe... E não deixe de assistir a resenha de ontem que foi sobre Johnny Walker vs. Alexandre Pereira, o Poitain. Deu match. Essa luta pode rolar. E eu digo quem é favorito, você clica no link aqui do lado e confere. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã. Obrigado pela audiência de sempre.